A seca histórica vem causando diversas consequências na Amazônia. Uma delas foi a suspensão das operações na hidrelétrica de Santo Antônio, lá em Rondônia. Marco Salles. Enquanto uns preferem o tradicional método de pesca, outros inovam e arriscam caminhar pelas águas do Madeira. Isso para garantir o almoço do dia. No meio da cidade, bancos de areia surgem, formando as praias amazônicas. Os impactos da seca histórica do Rio Madeira começaram a causar efeitos em Rondônia. Prova disso é que, no ano passado, o nível do rio era de 1,44 metros. Este ano, limite das águas chegou a incrível cota de 1,19 centímetros. A menor registrada desde 1967, quando iniciou o processo de monitoramento do rio. Mais de 15 comunidades ribeirinhas que dependem dos poços amazônicos estão sofrendo as grandes consequências da seca do Rio Madeira, ficando sem acesso à água potável. Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, responsável pelo fornecimento de água em Porto Velho, estima que cerca de 15 mil pessoas estão atualmente sem o abastecimento devido à seca. A seca impactou diretamente a hidrelétrica de Santo Antônio, uma das maiores do Brasil, que teve que ser desligada devido à reduzida vazão da água na calha do rio. Usina opera com um sistema de fio d'água, mantendo um reservatório pequeno e dependendo do fluxo do rio para funcionar. Como consequência do desligamento da usina Santo Antônio, o operador nacional do sistema elétrico, o ONS, tomou a decisão de desativar os bipolos de uma das maiores linhas de transmissão de energia elétrica do país, o Linhão do Madeira. Essa linha tem aproximadamente 2.300 quilômetros de extensão e conecta as usinas de Giral e Santo Antônio à subestação situada na região sudeste do país, mais especificamente no município de Araraquara, no interior de São Paulo. Com a estiagem, a usina tem operado 46 centímetros abaixo do nível mínimo operativo das máquinas. Usina Santo Antônio está situada no rio Madeira, próximo a Porto Velho, capital de Rondônia. A estrutura possui uma capacidade de geração de 3.568 megawatts. Energia é gerada pela força das águas do rio Madeira para acionar as turminas e gerar eletricidade de forma limpa e renovável. Também possui uma barragem que represa as águas do Madeira para criar uma diferença de nível, a fim de permitir a geração de energia. Cena devastadora. Agradecemos a Rema TV, afiliada à TV Acrítica, em Porto Velho, Rondônia. Rema TV, muito obrigado. Mais uma afiliada da TV Acrítica.